A CIDADE NO BRASIL 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 O QUE SABIA E O QUE LHE TRAZIA PRAZER ELA GANHOU UM GRANDE NÚMERO DE SEGUIDORES NAS REDES SOCIAS SEUS SERVIÇOS ESTAVAM EM GRANDE DEMANDA E SUAS CONSULTAS Eram AGENDADAS COM MESES DE ANTECEDÊNCIA ELA ESTAVA VIVENDO A VIDA QUE SONHAVA E SEMPRE ASPIROU O INÍCIO DO RELACIONAMENTO CONTURBADO NA PRIMAVERA DE 2022 PICHIMBAIEV ACIDENTALMENTE SE DEPAROU COM A PÁGINA DE NUKENOVA EM UMA DAS REDES SOCIAIS POPULARES ELE GOSTOU MUITO DA JOVEM E DECIDIU ESCREVER PARA ELA NÃO TENDO PENSADO EM NADA MELHOR ELE SE INSCREVEU PARA UMA CONSULTA ASTROLÓGICA COM ELA NO ENTANTO ELA O RECUSOU APONTANDO QUE SÓ PRESTAVA SERVIÇOS A MULHERES MAS TAL REVIRAVOLTA APENAS ALIMENTOU O INTERESSE DO HOMEM O POLÍTICO PERSISTENTEMENTE TENTOU CHAMAR A ATENÇÃO DA CHARMOSA MULHER A ENCHEU DE ELOGIOS E ATÉ TENTOU COMOVÊ-LA CONVENCENDO-A DE QUE APENAS ELA PODERIA AJUDÁ-LO E APENAS NELA ELE CONFIAVA COMO ESPECIALISTA SALTANAT FICOU LISONGEADA COM ISSO MAS AINDA SE RECUSAVA OBSTINADAMENTE A SE ENCONTRAR COM UM HOMEM OBSESSIVO QUE LHERA DESAGRADÁVEL E ATÉ IRRITANTE REPETIDAMENTE A ASTRÓLOGA ELA OFERECEU A ELE UMA CONSULTA ONLINE MAS O HOMEM ERA INFLEXÍVEL POR VÁRIOS MESES O POLÍTICO NÃO DEIXOU DE TENTAR CONVIDAR A BELDADE PARA UM ENCONTRO DURANTE ESSE TEMPO ELE CONSEGUIU DESCOBRIR QUASE TUDO SOBRE ELA ONDE MORAVA, COM QUEM SE COMUNICAVA ONDE IA, DO QUE GOSTAVA E ASSIM POR DIANTE SALTANAT AINDA SE RECUSAVA A ENCONTRÁ-LO MAS CONTOU AOS AMIGOS QUE TINHA UM CERTO ADMIRADOR PERSISTENTE EVENTUALMENTE SALTANAT CEDEU E CONCORDOU COM UMA REUNIÃO DE NEGÓCIOS PARA ACONSELHAMENTO CARA A CARA O HOMEM FEZ TODOS OS ESFORSOS PARA CAUSAR UMA BOA IMPRESSÃO NELA FOI EDUCADO COMPORTOU-SE CORRETAMENTE E MANEIRA CORTÊS MAS AQUELE PRIMEIRO ENCONTRO FOI APENAS O COMEÇO ENTRETANTO, EM UMA CONVERSA FRANCA COM SEU IRMÃO SALTANAT AFIRMOU QUE ESSE HOMEM NÃO ERA SEU TIPO E QUE ELES DEFINITIVAMENTE NÃO DARIAM CERTO INICIALMENTE O COMPORTAMENTO DO EX-MINISTRO NÃO CAUSOU MUITA PREOCUPAÇÃO NEM A SALTANAT NEM A SEUS PARENTES ELA ESTAVA CERTA DE QUE PODERIA MANTER SEU ADMIRADOR A DISTÂNCIA E PARENTES E AMIGOS SABIAM QUE ESSA JOVEM FORTE E ALTO SUFICIENTE NÃO PODERIA SER FORÇADA A FAZER NADA CONTRA SUA VONTADE MAS NOS MESESES SEGUINES A SITUAÇÃO COMEÇOU A MUDAR RAPIDAMENTE QUANDIK CONSEGUIU LITERALMENTE ENCONTRAR UMA BRECHA NA ARMADURA DA ASTRÓLOGA APROXIMANDO-SE DELA ATRAVÉS DO MEMBRO MAIS VELHO DA FAMÍLIA O HOMEM EXPRESSOU O DESEJO DE CONVERSAR COM A AVÓ DE SUA ESCOLHIDA E PEDIR SUA BÊNÇÃO MOTIVADO PELO FATO DE QUE SE ALGUM DIA SALTANAT MUDASSE DE IDEIA E CONCORDASSE EM SE TORNAR SUA ESPOSA COM SEUS PAIS ELE TERIA TEMPO PARA CONVERSAR MAS A AVÓ PODERIA NÃO ESTAR MAIS PRESENTE SEM EXAGERO, PODEMOS DIZER QUE ESSE GESTO TOCOU SALTANAT MAS ELA AINDA SE RECUSOU A TER UM RELACIONAMENTO COM O POLÍTICO NO OUTONO DE 2022, SALTANAT VISITOU A CASA DE SEUS PAIS EM PAVLO DAR E FALOU SOBRE O FATO DE QUE, ATÉ O MOMENTO EM SUA VIDA PESSOAL NENHUMA MUDANÇA SÉRIA ERA ESPERADA ELA CONFESSOU AO SEU IRMÃO QUE ESTAVA CONFUSA COM A GRANDE DIFERENÇA DE IDADE COM BISHIMBAEV QUE ERA DE 12 ANOS QUE NÃO SE SENTIA ATRAÍDA POR ELE COMO HOMEM E QUE, DE ACORDO COM OS CÁLCULOS ASTROLÓGICOS QUE ELA FEZ, ELES NÃO ERAM COMPATÍVEIS NO ENTANTO, MENOS DE UM MÊS APÓS ESSA VISITA E BEC, FOLHEANDO SEU FEED DE NOTÍCIAS NAS REDES SOCIAIS DEPAROU-SE COM UMA POSTAGEM NA QUAL SUA IRMÃA ESCREVIA QUE QUAN DICK HAVIA OFICIALMENTE A PEDIDO EM CASAMENTO E ELA HA HAVA ACEITADO ALEGREMENTE TAL NOTÍCIA, PRA DIZER O MÍNIMO, CHOCOU TODA A FAMÍLIA POSI FOI UMA COMPLETA SURPRESA OS AMIGOS DA MULHER FICARAM IGUALMENTE SURPRESOS PORQUE RECENTEMENTE ELA TAMBÉM LES DISSE QUE ELE NÃO ERA O HERÓI DE SEU ROMANCE E NADA SÉRIO ACONTECERIA JÁ EM DEZEMBRO DE 2022, APENAS ALGUNS MESES APÓS O ENCONTRO O CASAL REALIZOU UM LUXUOSO CASAMENTO ORGANIZANDO UM BANQUETE CARO EM UM DOS ESTABLELECIMENTOS MAIS POPULARES DE ASTANA É NOTÁVEL QUE ESSE CASAMENTO NÃO TENHA SIDO OFICIALMENTE REGISTRADO O CASAL SE LIMITOU A UM RITO DE CASAMENTO ESPECIAL REALIZADO EM UMA MESQUITA MAS NÃO REGISTRARAM SUA UNIÃO NO CARTÓRIO E PORTANTO ERAM CONSIDERADOS CÔJUGES CIVIS NA ÉPOCA A ATITUDE DE SALTANATI EM RELAÇÃO AO SEU ESCOLHIDO MUDOU DRASTICAMENTE ELA CONSTANTEMENTE FALAVA AOS SEUS AMIGOS SOBRE COMO ELE ERA INTELIGENTE, EDUCADO, LETRADO E ERUDITO COMO ELE PODIA FACILMENTE E CASUALMENTE MANTER UMA CONVERSA SOBRE QUALQUER ASSUNTO ELA TAMBÉM NEGAVA CATEGORICAMENTE SUA CULPA NAQUELE CASO DE CORRUPÇÃO DE ALTO PERFIL PELO QUAL ELE FOI PRESO EMBORA BREVEMENTE ELA AFIRMAVA QUE ELE HAVIA SIDO INCRIMINADO E O HOMEM FOI PRESO PELO CRIME DE OUTRA PESSOA De fora, o casal parecia feliz, o marido presenteava sua amada e ela o chamava de o marido mais dourado e afirmava que nunca se arrependeria de sua decisão de ligar seu destino ao dele Os amigos invejavam e se alegravam sinceramente pela mulher, acreditando que ela tinha muita sorte mas isso não durou muito SINAIS DE ALERTA E ABUSO Após o casamento, os recém-casados foram morar na casa dos pais do marido Os pais ocupavam o primeiro andar e o filho e a Nora se instalaram no segundo andar Almira tentou cercar a escolhida de seu filho com amor e cuidado Frequentemente lhe fazia presentes, protegendo-a do trabalho doméstico rotineiro mas não podia protegê-la de seu filho Saltanat periodicamente vinha visitar seus pais com seu marido mas não os convidava para sua casa porque isso irritava Biximbaeve e provocava brigas Inicialmente, nenhum de seus parentes sabia disso Mas menos de um mês após o casamento Na véspera do Ano Novo, Ibek foi visitar sua irmã e testemunhou uma cena terrível Uma grande mesa festiva estava posta na casa mas o banquete deveria ser realizado em um pequeno círculo familiar Então, quando o primo de Kwandik e sua esposa vieram e trouxeram presentes para todos os membros da família Saltanat não tinha nenhum presente para lhes dar em troca Isso a deixou muito constrangida, mas ela rapidamente encontrou uma saída da situação embaraçosa Decidindo dar ao casal uma garrafa de perfume caro que seu marido havia comprado para ela no dia anterior Mas que ela ainda não tinha tido tempo de abrir No entanto, seu ato não apenas desagradou seu cônjuge, mas literalmente o enfureceu O homem começou a gritar que ela não tinha o direito de dar a coisa comprada com o dinheiro dele Começou a insultar e xingar sua esposa Os convidados, vendo a situação acalorada, se apressaram em deixar a casa Os pais, que tentaram defender sua nora, foram grosseiramente impedidos Para piorar tudo, o ex-político, em fúria, derrubou a mesa com todas as guloseimas e bebidas Finalmente, arruinando a festa de Ano Novo, Ibek ficou chocado com o que viu e não sabia como reagir No dia seguinte, em uma conversa telefônica, sua irmã confessou que o comportamento do marido havia mudado muito após o casamento Ela não sabia o motivo, mas esperava que a crise passasse e tudo melhorasse Seu irmão sugeriu que ela voltasse para casa e terminasse o relacionamento Ao que Saltaná respondeu com uma recusa categórica Dois meses após o incidente, Saltaná Tnanova enviou inesperadamente ao seu irmão algumas selfies Nelas, ela mostrava seu rosto com hematomas terríveis e pediu que não a questionasse sobre nada O homem alarmado tentou contatar sua irmã, mas ela não atendeu o telefone Então, ele ligou para o marido dela, que ofereceu encontrá-lo para uma conversa de homem para homem No encontro, Kwan Dick apenas disse ao irmão de sua esposa para cuidar de seus próprios assuntos E se recusou a explicar qualquer coisa sobre os hematomas no rosto da mulher Ele também não pôde responder onde ela estava, o que lhe deu os pensamentos mais desagradáveis Felizmente, Saltaná foi encontrada no apartamento de campo de seus pais, para o qual ela tinha as chaves Logo depois, Saltaná, apesar dos apelos de seus entes queridos, retornou ao seu marido Argumentando que o amava e faria qualquer coisa para salvar o casamento Por algum tempo, o cônjuge se comportou impecavelmente Deu presentes à amada e prometeu que mudaria por ela Eles até fizeram uma viagem juntos a um popular resort nas Maldivas e pareciam muito felizes No entanto, mais tarde, as fotos daquelas férias foram admitidas como evidência no tribunal Porque nelas são claramente visíveis hematomas no corpo da mulher e marcas de dedos em seus pulsos Como se ela tivesse sido agarrada com força Segundo Ibeck, nem para ele nem para seus pais, sua irmã reclamou de problemas no casamento desde então Embora seu comportamento e mudanças na aparência falassem por si Ela perdeu muito peso, se retraiu e começou a usar roupas mais fechadas Aparentemente, isso ajudava a esconder os hematomas e escoriações em seu corpo Além disso, a antes bem-sucedida astróloga e popular blogueira Parou de realizar consultas e até mesmo de dar consultas online Nas redes sociais, ela publicava apenas fotos conjuntas com seu marido Contando o quão sortuda ela era e o quanto eles se amavam Como se descobriu mais tarde, o marido simplesmente proibiu sua esposa de fazer o que ela amava Assim, ele a privou de uma fonte de renda para que ela ficasse completamente dependente dele Ele também assumiu o controle de todos os seus movimentos e contatos Ela não podia se encontrar com suas amigas sem a permissão dele Não podia almoçar em um café sem ele Até mesmo as ligações e mensagens em seu telefone eram verificadas Saltanat aparecia em todos os lugares apenas com Kwan Dick Que se comportava em público como um marido amoroso e atencioso A maioria de suas amigas não fazia ideia dos horrores que ocorriam em casa E até invejavam aquela falsa união familiar Por fora, a união realmente parecia impecável Certa vez, a jovem mulher, em uma conversa franca Confessou a uma amiga próxima que era submetida a controle total por parte do marido Ele a proibia de trabalhar e até de se comunicar com os pais sem o conhecimento dele Também era injustificadamente ciumento A acusava de traição e a espancava constantemente Ao ouvir isso, sua amiga ficou horrorizada e aconselhou Nucanova a deixar o tirano imediatamente Mas ela apenas começou a gritar em resposta e disse que não pediu conselhos sobre o que fazer Apenas queria conversar Deve-se acrescentar que o casal, tentando salvar seu casamento Buscou a ajuda de um psicólogo familiar Este deveria ajudá-los nisso No entanto, o marido rejeitou todas as opções escolhidas pela esposa E insistiu em seu próprio especialista Nas sessões, este convencia Saltanat de que apenas ela era culpada por tudo Em uma das últimas conversas com seu irmão, ela contou sobre suas suspeitas De que o psicólogo havia sido contratado por seu marido Especificamente para mais uma vez humilhá-la e desmoralizá-la No verão de 2023, Saltanat fez uma tentativa de deixar seu marido E decidiu se mudar para a casa de seus pais por um tempo Mas uma semana depois, Kwan Dick veio buscá-la pessoalmente Implorando que lhe desse mais uma chance de salvar o casamento Além disso, ele ofereceu se mudar para sua própria casa E Saltanat decidiu que uma mudança de cenário Poderia ser benéfica para o relacionamento Ela também acreditava que o nascimento de um filho Mudaria a atitude do marido em relação a ela Mas não conseguia engravidar A última tentativa de fuga No último jantar em família, em outubro Saltanat fez uma última tentativa de deixar seu marido tirano E até se mudou para um apartamento alugado Que seu irmão a ajudou a encontrar às pressas No entanto, apenas dez dias depois Ela não só retornou ao marido Como também passou pelo rito muçulmano de casamento com ele Novamente na mesquita Sobre o qual ela informou pessoalmente sua família Em 5 de novembro, ela convidou seus pais, irmão E alguns amigos próximos para o restaurante Baal A família estava celebrando a reunião do casal E o marido se comportava muito galante e cortês com a escolhida Ele demonstrava cuidado Não tirava os olhos dela apaixonadamente Prometia protegê-la e carregá-la nos braços Naquela noite, todos acreditaram na sinceridade de seus sentimentos e palavras Mas a tragédia estava a apenas alguns dias de distância A noite fatídica Em 9 de novembro do mesmo ano, o irmão de Saltanat chegou em casa do trabalho E estava cuidando de seus afazeres quando de repente recebeu uma ligação Uma parente perguntou assustada se o que estava sendo escrito nas redes sociais era verdade O homem não entendeu do que se tratava E pediu que ela esclarecesse o que havia acontecido Então a mulher lhe enviou um link para uma notícia que dizia que o ex-ministro da economia havia matado sua jovem esposa O irmão ficou chocado com essa notícia Mas não acreditou na veracidade do que estava escrito No dia anterior, ele havia conversado com sua irmã E ela mais uma vez disse que ia deixar o marido Saltanat perguntou ao irmão se poderia ir à casa dele para dormir E ele respondeu que ela poderia fazê-lo a qualquer momento Indicando onde estavam as chaves reservas da porta da frente Mas nem naquela noite, nem no dia seguinte, Saltanat apareceu em casa E seu telefone estava mudo desde então O homem correu para a casa de sua irmã, mas não havia ninguém lá Seu marido também não atendia o telefone E a situação estava se agravando rapidamente A decisão foi tomada instantaneamente de ir ao restaurante da família De onde Saltanat havia feito o último contato e procurar respostas lá Enquanto seu irmão estava a caminho Ele recebeu uma ligação de seus pais assustados Que também haviam lido as notícias E tentavam descobrir o que realmente havia acontecido Mas o filho não pôde responder e apenas prometeu investigar Havia muitos policiais no restaurante Que ao saberem que o parente de Saltanat havia chegado Primeiro começaram a expressar suas condolências Observando que sua irmã não pôde ser ajudada E faleceu antes da chegada dos médicos Ibeck não podia acreditar em seus ouvidos Parecia-lhe que tudo isso era algum tipo de erro monstruoso Mas a terrível notícia era verdadeira O testemunho dos detidos Quando o irmão da mulher morta chegou Kwan Dick já havia sido preso e enviado para a delegacia como principal suspeito Ele negou categoricamente sua culpa Alegando que o que aconteceu foi um terrível acidente E afirmando que estava tentando ajudar sua esposa Seu irmão, o dono do restaurante Bakambanov Também foi preso sob suspeita de cumplicidade Nos primeiros estágios, o advogado do suspeito insistiu na completa inocência de seu cliente Observando que não havia provas de sua culpa Mas como logo se descobriu, as provas foram prontamente destruídas pelo ex-ministro e seu irmão Deletando as gravações da câmera de vídeo dentro e fora do restaurante No entanto, os especialistas conseguiram restaurar os materiais de vídeo E o que foi filmado lá chocou a todos, sem exceção A investigação desse caso difícil durou quase quatro meses A investigação e as evidências Durante todo esse tempo, o principal suspeito insistiu em sua inocência E se comportava como se estivesse confiante em sua impunidade desde o início Ao mesmo tempo, ele foi incriminado pelo artigo de homicídio com extrema crueldade Vale ressaltar que os peritos forenses que examinaram o corpo da falecida Observaram que foi a primeira vez que encontraram ferimentos tão extensos e graves Alguns deles foram causados cerca de seis a oito horas antes de sua morte Ela foi espancada longa e severamente Deixando praticamente nenhuma parte de seu rosto e corpo sem ferimentos Os advogados do suspeito tentaram de todas as formas minimizar sua culpa Ele mesmo afirmou que quase todos os ferimentos de sua esposa Foram causados por ela mesma Porque estava embriagada, caindo constantemente E batendo a cabeça nos azulejos do banheiro e nos móveis Tentando reconstruir o que aconteceu Foi descoberto que na noite fatídica de oito de novembro de dois mil e vinte e três Os cônjuges, junto com amigos, foram ao concerto do cantor, Dima Bilan Lá, eles tiveram uma discussão séria Mas os amigos não puderam dizer nada inteligível sobre o motivo e a natureza da briga A música estava tocando alto no salão E eles não perceberam imediatamente que o casal estava discutindo Acreditando que estavam apenas conversando No entanto, o casal de repente saiu do salão sem dizer nada a ninguém E foi ao restaurante BAL, onde continuaram a briga Trancados em uma das cabines VIP As imagens das câmeras mostram que o homem pegou algumas garrafas de álcool do bar E se retirou para uma cabine com sua esposa Lá, enquanto bebiam vinho e esclareciam a relação A mulher disse que não poderia continuar assim E que pretendia deixar seu marido Bishin Baiev ficou enfurecido com isso Começou a gritar e ameaçar E deu um tapa em Saltaná Depois disso, ela ligou para o irmão e disse que iria à casa dele para passar a noite Pois finalmente havia decidido deixar o marido Por volta da meia-noite, a jovem saiu Pretendendo ir à casa de seu irmão Mas o marido a alcançou e continuou a discussão As imagens de vigilância mostram que eles discutiram por cerca de 15 minutos Mas então, o homem conseguiu convencer a esposa a voltar para o prédio por alguns minutos O casal ainda continuou discutindo E então, se trancaram novamente em uma cabine Infelizmente, não havia câmeras lá Então, só podemos adivinhar o que aconteceu As gravações da câmera localizada no corredor mostram como Saltaná tentava se afastar do marido Comportando-se calmamente e mantendo distância Enquanto ele tentava constantemente se aproximar dela Segurando suas mãos, cabeça, sacudindo-a e pressionando-a contra a parede No tribunal, o advogado do réu chamou essas ações de carícias Saltaná, incapaz de escapar, tentou se esconder do tirano e se trancou no banheiro No entanto, isso não impediu o marido, que começou a literalmente chutar a porta Tentando entrar, como evidenciam os ferimentos correspondentes Ele forçou a esposa a abrir a porta e imediatamente a golpeou várias vezes no rosto Ele então a repreendeu e acusou de viver às suas custas Afirmando que ele havia comprado tudo o que ela tinha É difícil afirmar o que aconteceu em seguida O réu alegou que sua esposa ficou com raiva e, em um acesso de fúria Tirou todas as suas roupas e joias que ela então jogou no vaso sanitário Para mostrar que não precisava de nada dele Segundo outra versão, o próprio homem a forçou a se despir para humilhá-la mais uma vez Depois que as joias de ouro foram jogadas no ralo Bishimbayev ficou furioso e atingiu sua esposa várias vezes no rosto com um punho E depois a empurrou tão forte que ela caiu e bateu no vaso sanitário No julgamento, ele afirmou que a esposa estava embriagada E Alcide Spear caiu várias vezes, batendo a cabeça nos azulejos e no vaso sanitário Então, segundo o réu, ele e a esposa pretendiam ir para casa e saíram do restaurante Mas ele não teve coragem de dirigir, pois havia bebido muito álcool E não queria chamar um táxi para evitar a vergonha Já que estava envergonhado de sua esposa embriagada Que estava em um estado deplorável, vestida apenas com um casaco sobre a roupa de baixo Assim, eles voltaram ao restaurante e se trancaram novamente na mesma cabine Logo, o casal saiu novamente e se dirigiu para a saída Mas Saltanat parou em frente ao espelho, olhando para seu rosto machucado Em seguida, o marido começou a empurrá-la com força em direção à saída O processo se transformou em um espancamento brutal da infeliz mulher O homem a espancou impiedosamente E por volta das sete horas da manhã, a puxando pelos cabelos, ele a arrastou de volta à cabine VIP Lá, o pervertido praticamente terminou com a vida de sua jovem esposa Embora no julgamento ele tenha alegado que não a tocou Supostamente, ela mesma caiu e se machucou Saltanat supostamente deitou-se no sofá e adormeceu E ele notou um hematoma em seu rosto e ficou preocupado Mas não chamou uma ambulância E sim uma cartomante Para fazer uma leitura e dizer se tudo estava bem com sua esposa A cartomante garantiu-lhe que a mulher estava embriagada e precisava dormir Então Kwan Dick se acalmou e decidiu não tocá-la Ele afirmou ter ouvido roncos Que mais tarde descobriu serem o estertor da morte Perto do meio-dia, ao perceber que sua esposa não estava mais respirando O homem chamou seu irmão, Bakan Banov, e pediu que ele viesse urgentemente Juntos, dispensaram a equipe e fecharam o estabelecimento para os clientes Após o que, começaram a deletar as imagens de todas as câmeras de vigilância Mais tarde, no julgamento, Bakan afirmou que acreditava em seu irmão Que a mulher estava embriagada e dormindo E concordou em deletar as gravações Pois supostamente retratavam um comportamento indecente de Saltanat Desonrando sua honra e a honra de sua família Banov chamou uma ambulância apenas no final da tarde Quando o corpo da mulher já estava frio e com rigidez cadavérica começando Segundo ele, tentou realizar ações de ressuscitação Mas foram inúteis, pois Saltanat já estava morta há muito tempo Os agentes da lei que chegaram ao local prenderam ambos os irmãos Enquanto a investigação estava em andamento, a ex-esposa do réu e mãe de seus três filhos, Nazim Karman Babagalova, também ficou sob escrutínio Alguns anos atrás, quando o ex-ministro foi preso em um caso de corrupção, ela o defendeu Mas quase imediatamente após ele ser liberado, ela pediu o divórcio A razão dada foi a habitual diferenças irreconciliáveis E ela mesma afirmou ter superado aquele casamento No entanto, após a acusação de alto perfil de seu ex-marido pelo brutal assassinato de sua nova namorada Nazim deu uma entrevista franca na qual admitiu que o homem era realmente capaz de cometer tal crime A mulher disse que eles foram casados por 14 anos Mas em 2011, após o nascimento do segundo filho Ele se tornou agressivo, egoísta e narcisista Acreditando que todo o mundo deveria girar em torno dele E que sua opinião era primordial Além disso, o homem estava constantemente traindo sua esposa Sem esconder isso Mas foi apenas após a prisão de Bishimbayev em 2017 Quando o acesso aos dados pessoais no telefone do ex-ministro foi obtido Que sua esposa percebeu a extensão das traições Segundo ela, seu marido tinha várias amantes Que estavam sempre mudando E após Kwandik Bishimbayev ter sido liberado pela comissão de indulto Ele se tornou ainda mais violento e agressivo Um mês depois, uma briga surgiu entre o casal por algum motivo trivial Mas o homem imediatamente entrou em fúria E jogou uma tampa de vaso sanitário em Nazim Que ele arrancou com as próprias mãos A mulher conseguiu desviar Mas foi nesse momento que ela percebeu que o casamento havia acabado Em sua opinião, Kwandik manteve seus demônios sob controle por tanto tempo Porque ele sabia que ela não toleraria isso No caso de Saltanat, acredita-se que o homem inicialmente escolheu sua vítima Testou os limites de sua paciência e submissão E quando percebeu que ela não iria a lugar algum e não reclamaria Ele mostrou seu verdadeiro rosto de um sádico sofisticado O julgamento O julgamento começou em março de 2024 E ficou imediatamente claro que o caso não seria fácil Os parentes da mulher assassinada insistiram que o julgamento fosse o mais aberto possível Com jornalistas presentes Para que o mundo inteiro pudesse acompanhar o que estava acontecendo na sala Eles temiam que o réu usasse seu dinheiro e suas vastas conexões para pressionar testemunhas e juízes Tentando evitar uma punição severa Por outro lado, Bishimbaev insistiu em um julgamento com júri E seu pedido foi atendido Foram selecionados 12 jurados Sendo 10 principais e 2 suplentes Além do próprio juiz Tudo isso foi feito com o único objetivo de evitar a pena máxima de prisão perpétua Anteriormente, o ex-ministro já havia sido condenado por um crime grave Mas foi libertado em liberdade condicional E um novo crime especialmente grave teria lhe garantido uma sentença de prisão perpétua No entanto, em caso de julgamento por júri O criminoso só receberá a pena capital se todos os jurados, além do próprio juiz, votarem a favor O que torna essa possibilidade extremamente improvável Portanto, o réu se agarrou a essa possibilidade O réu declarou repetidamente que não se considerava culpado de assassinato premeditado com crueldade particular Insistindo que tudo aconteceu acidentalmente devido a uma trágica confluência de muitos fatores Segundo o homem, a esposa o provocava, insultava, gritava e se lançava nas brigas Mas inúmeras gravações das câmeras de vigilância Que os especialistas felizmente conseguiram recuperar Mostravam o contrário Inicialmente tentaram incriminar Bishimbayev com base no artigo de violência doméstica Que no Cazaquistão, graças à legislação branda, não acarreta punição severa No entanto, esse aspecto causou uma onda de críticas e condenações Especialmente dos parentes da mulher morta A mãe da vítima declarou chorando no tribunal Que não foi nem mesmo permitida a despedida de sua filha devido às lesões horríveis Mas agora seu genro poderia escapar com uma punição leve O que a privaria de sua fé na justiça Em meio à indignação pública, uma lei foi aprovada em abril de 2024 Para endurecer as penalidades para violência doméstica no Cazaquistão Kuandik também tentou pressionar seriamente seu irmão Acusado de cumplicidade Forçando-o a dar falso testemunho para escapar impune No entanto, Banov pediu ao tribunal que o protegesse de seu parente E seu pedido foi concedido Em cada sessão, Bishimbayev tentou de todas as formas denegrir sua falecida esposa Chamando-a de alcoólatra desequilibrada e inadequada Que o traía constantemente e o provocava a ser rude Ele tentou convencer o tribunal de que agiu em um momento de paixão naquela noite E que havia apenas batido na esposa algumas vezes Mas que essas lesões não foram fatais Todas as outras lesões teriam sido auto-infligidas por ela Que caía constantemente sob a influência do álcool Os hematomas no pescoço da mulher, segundo ele Eram resultado de tentativas de ressuscitá-la E trazê-la de volta à consciência Alegando que isso era sua maneira de ajudar Segundo Banov, Kuandik não o permitiu chamar os médicos para a mulher moribunda E estava apenas preocupado em deletar as gravações de todas as câmeras O mais rápido possível Kuandik então ordenou que ele levasse o telefone celular da esposa para casa Simulando sua movimentação pela cidade para fazer parecer que ela havia voltado ao apartamento O veredicto final Recentemente, em 13 de maio de 2024 Kuandik Bishimbayev foi considerado culpado de causar lesões corporais graves Tortura e assassinato de sua esposa de fato Ele foi condenado a 17 anos sob o artigo de assassinato Além de 7 anos por agressão e tortura Somando parcialmente as penas Resultando em 24 anos de prisão O cúmplice do ex-ministro, Bakan Banov Foi condenado a 4 anos de prisão por encobrimento O tribunal considerou o fato de que Banov não tinha problemas com a lei anteriormente Se arrependeu sinceramente E cooperou com a investigação de todas as maneiras possíveis Os familiares da falecida Saltanat Ficaram insatisfeitos com a decisão do tribunal Seu pai, Emmanuel Nenove, disse anteriormente que esperava uma sentença de prisão perpétua para seu ex-genro E que qualquer outra decisão do tribunal seria injusta Ao mesmo tempo, o irmão da vítima, Itbeck, observou que 24 anos de prisão para o então homem de 44 anos Bishimbayev é praticamente uma sentença de prisão perpétua E por fim, gostaria de agradecer os membros do canal por apoiar meu trabalho E me incentivar a continuar a trazer mais casos como esse Mas e vocês, o que pensam sobre o caso? Deixem seu like, se inscrevam no canal E ativem o sininho para serem notificados das próximas histórias que estão por vir Obrigado por assistir e até a próxima!